Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro, está começando mais um 6 horas notícias na sua tela. E hoje nós vamos trazer como destaque a informação do julgamento do delegado Gustavo Sotero. Esse é apenas um dos destaques, você vai ver ainda. Hoje é o segundo dia do julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado pelo assassinato do advogado Wilson Justo. Ontem, o júri decorreu em clima quente e emocionado. Jovem é perseguido e morto a tiros na noite de ontem no São Lázaro, zona sul de Manaus. A vítima ainda correu alguns metros aqui pela rua São Lucas e foi lá na frente, onde está aquela primeira viatura da polícia militar que os bandidos alcançaram o rapaz. É preso o pedreiro que matou uma empresária de 46 anos com golpes de inchada e facadas no último domingo. De acordo com a polícia, Antônio retirou o HD das câmeras de segurança com o intuito de não ser reconhecido e ainda roubou algumas roupas que Luísa revendia. Amazonas Energia é condenada em mais de mil processos por danos morais causados à população do município de Codajás. Presidente da República, Jair Bolsonaro, abre a feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus e reafirma a intenção de permitir o garimpo em terras indígenas. E os corpos artísticos do Estado apresentam o espetáculo Balés Brasileiros no Teatro Amazonas. Eu sou Alex Costa e a edição do 6 Horas Notícias desta quinta-feira está começando neste exato momento. Fica com a gente até as sete da manhã. Olá, muito bom dia mais uma vez. O julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado pelo assassinato do advogado Wilson Justo, começou desde ontem em um clima quente. No Fora Enoque Reis houve emoção durante o depoimento da viúva Fabiola Rodrigues, que também foi baleada no dia desse crime. O clima de tensão tomou conta do plenário, antes mesmo de começar os depoimentos dos sobreviventes do tiroteio iniciado por Gustavo Sotero em uma casa de shows de Manaus, em novembro de 2017. Apoximadamente 100 pessoas, entre advogados, familiares, amigos e estudantes de direito, acompanharam o início de um julgamento considerado histórico. A viúva do advogado, Fabiola Rodrigues, foi a primeira a ser ouvida pelo conselho de sentença. Teve de assistir as imagens da Câmara de Segurança, que registraram o assassinato do marido e narrar todo o ocorrido. Os outros dois sobreviventes são Maurício Rocha e Yuri Paiva. Além deles, 14 testemunhas de acusação e defesa devem ser ouvidas até o fim do julgamento. A expectativa é que o julgamento dure três dias, prazo que foi estipulado pelo juiz e pode ser prorrogado. Mas se algo der errado, o julgamento pode ser cancelado novamente. Gustavo Sotero será ouvido e setenciado no último dia. A defesa, numa ação em comum, deve pedir que o depoimento seja feito na casa de shows onde aconteceu o crime. Seria uma espécie de reconstituição, normalmente feita na etapa de inquérito pela polícia. Existe possibilidade, e isso se a acusação não tiver receio e medo, de que o julgamento seja convertido em diligência, pra que na oportunidade do interrogatório dele, ele seja interrogado dentro do porão e indique como foi a dinâmica do acontecido. Sete jurados sorteados na manhã desta quarta-feira serão responsáveis por apontar a culpa ou a inocência do delegado. E olha, nós vamos seguir acompanhando esse julgamento. No programa agora você vai poder ver os detalhes, né, acompanhar de fato a prerrogativa e o que está sendo feito de repercussão com relação a esse julgamento. E foi preso o pedreiro que matou uma empresária de 46 anos com golpes de inchada e facadas no último domingo. Ela foi encontrada pela filha de apenas 8 anos de idade. A gente trouxe essa história aqui no 6 Horas Notícias. O homicídio, olha só, só teria acontecido porque o suspeito tentou assediar a mulher e não foi correspondido. O pedreiro Antônio Augusto de Oliveira Fernandes, de 44 anos, foi preso na comunidade Taué, no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Ele é suspeito de matar a golpes de machado e faca, Luísa dos Santos Silva, de 46 anos. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã do último domingo. Na ocasião, o corpo da empresária foi encontrado no piso superior da casa pela filha de apenas 8 anos de idade. Ele era pedreiro da vítima, né, ele não tinha um relacionamento, segundo nós apuramos aí, não tinha um relacionamento com ela. Ela já estava percebendo que ele estava tentando assediá-la e com isso ela dispensou o trabalho dele. Após ela ter dispensado o trabalho dele, ele aborrecido com isso, foi à casa da vítima e praticou esse bárbaro crime. De acordo com a polícia, Antônio retirou o HD das câmeras de segurança com o intuito de não ser reconhecido e ainda roubou algumas roupas que Luísa revendia. Isso porque ele disse que não queria ficar no prejuízo. Foi um crime muito bárbaro e muito cruel e depois tirou a roupa dessa vítima, deixou com a parte de baixo nua e ainda jogou o material que ele diz que é usado para reboco, sica, rejunte e jogou nas partes íntimas dessa vítima e também no rosto dela. Antônio foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária. Mas o delegado deve representar junto à justiça uma conversão para a prisão preventiva. O cara desse não tem que sair da cadeia nunca mais. Que absurdo. Crime premeditado. Um crime completamente arquitetado. Ele idealizou como ia ser a morte dessa mulher. Um absurdo. Coloca aqui na foto, aqui na tela, o Gesiel já abriu. Olha aqui, a foto desse canalha. Esse aqui é um canalha, eu posso dizer que é um canalha. Uma pessoa como essa cometeu um crime dessa natureza, com essa integridade que a moça tinha, uma mulher de família, uma mulher que queria realmente criar a filha dela de apenas 8 anos, dar um futuro para a garota. E a menina encontra a mãe na situação em que foi encontrada, em que foi relatada pela delegada, que inclusive aparentava estar emocionada durante a entrevista. Lógico, um crime dessa natureza, você ver um corpo naquele estado, olha o que o cara fez, gente. Olha o que ele fez. Eu não consigo nem mencionar aqui o que ele fez. Isso é um animal, isso é um monstro. Colocar rejunte de obras nas partes íntimas da senhora, como se estivesse lacrando ali. Matá-la com a frieza com que ele matou. E ainda levar da casa roupas que ele havia deixado na casa, ou presentes que ele havia dado para ela, porque ela não merecia ficar com aquilo, porque ele havia gastado dinheiro com ela. Olha aí. Tudo premeditado, esse cara não pode sair da cadeia. Isso é um perigo. Fez com ela, vai fazer com qualquer outra pessoa. Fica a lição para você, mulher, que acaba sendo ameaçada, intimidada. Pensa bem com quem você está se envolvendo, pensa bem quem você coloca dentro da sua casa. Pensa bem porque não pode ser a pessoa que você está pensando. Vamos mudar de assunto, falar de coisa leve, coisa boa. O Papa Francisco nomeou um novo arcebispo para dirigir a Arquidiocese de Manaus, em substituição a Dom Sérgio Castriani. De Brasília, quem traz os detalhes é a Larice Neves. O nome do novo arcebispo de Manaus foi anunciado nesta quarta-feira pelo Vaticano. Dom Leonardo Steiner vai assumir a Arquidiocese no final de janeiro de 2020, mas já participa amanhã de uma coletiva de imprensa na capital amazonense. Ele será o sétimo nome a ocupar o cargo. Dom Leonardo é uma das figuras mais influentes atualmente na Igreja Católica no Brasil. Ele tem 69 anos, nasceu no interior de Santa Catarina, exercia aqui em Brasília a função de bispo auxiliar e já foi bispo na cidade de São Félix do Araguaia, uma região da Amazônia onde há diversos conflitos de terra entre grileiros e madeireiros. O anúncio acontece também um mês após um evento no Vaticano discutir os problemas da Amazônia. Dom Leonardo substitui Dom Sérgio Castriani, que renunciou por causa de problemas de saúde. De Brasília, Larice Neves. Ok, Larice, obrigado pelas informações. E agora a gente fala de política. Um dos possíveis candidatos à presidência em 2020 pelo PDT, Ciro Gomes, vai cumprir a agenda em Manaus nesta quinta-feira e também na sexta. Ele fará palestras para jovens e para empresários sobre a reforma tributária, com o tema Os Novos Rumos para o País. Em 2018, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições aqui no Amazonas. Ele teve 138.997 votos. Isso significa cerca de 7,5% do eleitorado. Ciro é um dos principais concorrentes e candidatos às eleições que vão acontecer daqui a dois anos ainda. Ele, possivelmente um representante do PT e o próprio Jair Bolsonaro, o presidente que hoje está na presidência da República. E essa história, a visita do Ciro Gomes, também será acompanhada pelas nossas equipes. Vamos trazer detalhes logo mais no Jornal em Tempo. Agora vamos conhecer a história de estudantes aqui do Amazonas que quebraram dois recordes nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Há 12 anos, o nosso estado está participando desse tipo de competição. Mas esta foi a primeira vez que eles conseguiram conquistar esse resultado que foi surpreendente. Olha aí. Com uma preparação intensa, Samuel Martins, de 13 anos, e Kelvin Cooper, de 14, fizeram história no esporte amazonense. Os meninos bateram recordes nas provas de arremesso de peso e lançamento de dardo durante as Paralimpíadas Escolares realizadas no Centro de Treinamento Paralímpicos em São Paulo neste mês. Samuel nasceu com encurtamento nos tendões. Ele se preparou em cinco sábados para competir. Mesmo com pouco tempo de treino, antes da competição, ele representou muito bem o estado e trouxe duas medalhas de ouro e uma de prata. Foi uma bênção que Deus enviou para mim. Foi uma oportunidade que eu abracei e hoje eu estou aqui mostrando o talento que eu tenho. A força dos pais contou muito nessa hora. Silvandro foi acompanhar o filho de perto. Ficamos felizes por poder acompanhar ele até São Paulo nessas Paralimpíadas de 2019. E com certeza a alegria maior foi ter trazido dois ouro para o Amazonas e a prata, né? E o coração da mãe, como fica? Ah, eu fico muito emocionada de ver o meu filho participando. E quando ele ganhou, eu fiquei muito mesmo emocionada e fiquei muito feliz. Tão talentoso quanto o Samuel é Kelvin, deficiente visual. Ele representou com garro o Amazonas em São Paulo e o resultado foi ouro no lançamento de dardo. Você representa muito, vai. Marcou na minha vida, entendeu? Marcou muito. As conquistas desses meninos é fruto do trabalho desenvolvido pelo professor Joaquim. Ele é uma espécie de olheiro do esporte paralímpico. Por onde ele anda, seja no shopping, nas ruas e até mesmo nos supermercados da cidade, ele fica em busca de talentos. Professor de educação física, especialista em paradesporto e fisioterapeuta, ele tem essa missão há mais de 20 anos. Olho clínico. Quando eu olho, eu posso dizer, esse aluno serve para um esporte. Seja ele bocha, seja ele atletismo, até natação. Então, eu faço seleção pessoalmente. Ele vem até a Vila Olímpica, eu seleciono ele, eu viso, procuro saber a patologia dele, aí eu direciono ele para o esporte adequado e prova adequada. Tem dado certo nesses 25 anos, 29 anos de trabalhos. Quem também foram fisgados por Joaquim foi Rudinei Costa, campeão nos 40 metros rasos, e João Lucas Santos, campeão no arremesso de peso também nas Paralimpíadas Escolares. Esse quarteto é promessa no Paratletismo Amazonense. Olha, eu fico até emocionado de ver uma matéria como essa, né? De ver que são meninos novos que estão superando, não é? Vencendo na vida, isso é fantástico, não é? Nós vermos meninos novos com vontade de vencer na vida. Olha, eu desejo sorte para vocês e parabéns também ao professor Joaquim, que dá essa oportunidade para esses garotos vencerem na vida. Agora eu quero chamar você aí de casa para entrar aqui nas nossas redes sociais. Olha, eu já estou com o Facebook aberto, estamos fazendo uma transmissão ao vivo, eu quero que você entre, eu vou dizer o seu nome. Manda um alô agora, ao vivo aqui pela rede social da TV em Tempo, o nosso Facebook. Lá você já curte a página e fica ligado em todas as informações que são divulgadas na nossa programação. Eu vou mandar um alô aqui para o Ricardo Ferraz, para a Divana Mourão, que estava ontem conectada e já está aqui de novo. Para o Fran Farias, eu acho que é Fran Farias, Elane Nascimento e tem outras pessoas que eu não estou conseguindo visualizar porque a mensagem já desapareceu. Se você está conectado agora, assistindo a nossa programação, entra no próximo bloco, vamos trazer mais informações e também vamos interagir com você. Ah, lembrando, existe um número de telefone na nossa tela, o nosso WhatsApp, o 993276649, onde você pode mandar a sua foto, que daqui a pouquinho pode ser exibida aqui no nosso telão, durante o nosso programa. Então participe, interaja com a gente. Agora são 6 horas e 16 minutos e você vai ver no próximo bloco. Presidente da Câmara de Presidente Figueiredo assume hoje a Prefeitura. Essa semana o prefeito e o vice-prefeito foram caçados do mandato. A gente volta já, já!